Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, vamos espelhar a tela do PC, do computador, na TV, beleza? Muitos foram os pedidos, então a gente vai fazer esse tutorial hoje. Aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele joinha, ativar o sino das notificações. No final do vídeo, deixe aquele comentário, compartilhe com os amigos e sem mais demora, vamos para o vídeo. Para transmitir a tela do PC, você precisa primeiro ir no PC. Então aqui no seu computador, ali na barra de pesquisar, digita sistema, vai clicar em tela. Depois de tela, você vai descer até o fim, vai clicar em conectar uma tela sem fio, clica em cima, ok? Vai abrir do lado o nome da sua TV, vai clicar em duplicar, vai apertar Windows P e vai aparecer essa tela. Então aqui tem várias formas, a que eu recomendo é duplicar. Vou clicar em cima. Conectar tela sem fio. Vocês veem aí que já está aparecendo a imagem, porém o som não saiu ainda, porque eu não dei play lá no computador. Então eu tenho que dar play lá no computador. Vai aparecer aquela informação ali, né? Convite para conectar. Vou clicar em aceitar. Beleza? Agora ali já está aparecendo a imagem na tela. Caso queira parar a transmissão, aperte o botão home. Parei a transmissão, vou lá no computador de novo, dar o play. Então o único controle que vocês vão ter na TV é o botão de diminuir e aumentar. Se você apertar o outro botão, vai sair da transmissão. O vídeo foi esse então pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!